De que partido você é? Claro que como você é da cultura, só pode ser de esquerda. Essa é uma pergunta que tenho que responder regularmente. E até haters aparecem por aqui para falar bobagem. Então fica comigo que eu vou contar para você qual é o meu partido. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Sempre tem um hater que vem por aqui no canal quando publica um vídeo que defende de alguma forma a cultura brasileira e as políticas públicas que custamos implantar nessas últimas décadas e para me acusar ou falar alguma coisa que não é verdade ou até mesmo me agredir. Comentários agressivos são deletados. Comentários onde eu percebo que a chance de argumentação eu até tento conversar. Mas o conteúdo do canal fala de políticas públicas para a cultura desenhadas a partir da ativa participação social durante a realização das conferências de cultura nas últimas décadas. E abordamos também, de forma muito efetiva, a capacitação para o terceiro setor. Recentemente, esse setor foi degradado, tendo em vista a política partidária federal de agressão às ONGs. Mas também tenho a consciência que mesmo a política pública, o Sistema Nacional de Cultura, ele foi implantado pela metade. E estou falando de gestões federais anteriores à que temos agora. A gestão federal 2019 e 2022, que esteve no poder, destruiu o pouco que conseguimos implantar. E é por essas e por outras razões que eu não tenho um político de estimação. Não sou de esquerda, não sou de direita, não sou de centro. Eu gosto muito de um exemplo que já viralizou, onde o apresentador demonstra a sua preferência partidária ideológica usando caixas de bombons. A caixa de bombom A vem com pelo menos 20 bombons de diferentes sabores e recheios. O mesmo vale para a caixa de bombom B. O apresentador, então, afirma que gosta de alguns bombons da caixa A e alguns dos bombons da caixa B. Ele não gosta de todos os bombons das duas caixas. E a bombom da caixa A, que ele jamais vai comer, e o mesmo acontece com alguns bombons da caixa B. Assim, ele traça um paralelo com o que temos hoje nos partidos políticos. Todos os partidos políticos têm coisas boas e coisas ruins. Coisas com as quais concordamos e outras tantas com as quais jamais vamos concordar. De fato, a política partidária no país me enoja um tanto quanto. Em todos os partidos temos pessoas com boas intenções, mas a maioria segue uma regra. Primeiro eu e minha família. O povo é só um detalhe. Quando deveria ser exatamente o contrário. Não há lado perfeito. Historicamente, construímos no Brasil a gestão pública com base em privilégios para poucos. Ao longo da minha vida, algumas pessoas já pediram que eu fosse para a gestão pública, o que eu me recuso. Nos moldes como a gestão pública é executada, eu seria engolida em pouquíssimo tempo por não pactuar com a forma como se gerencia os bens públicos e como se colocam as políticas públicas que muitas vezes não ajudam a população. Cheguei a ouvir de um secretário de cultura que na gestão pública é impossível planejar. Claro que é impossível planejar. Um gestor público segue o rumo da sua panela e conforme a banda toca. Dependendo dos ventos, ele muda de lado, ora apoia um, ora apoia outro. Muda de opinião e lado como muda de camisa e ainda dependendo do tamanho do benefício que ele vier a ter. Faço mais pela cultura brasileira com conteúdo que está disponível gratuitamente no meu canal do que se eu estivesse na gestão pública em um único município. Ah, mas você ficou até aqui porque quer saber qual é o meu partido. Vivem dizendo que eu sou de esquerda. Raros vão afirmar que eu sou de direita. Alguns vão arriscar que eu talvez seja de centro. Então, eu não sou de lado nenhum. E como afirmei antes, não tenho político e nem partido de estimação. Até bem pouco tempo eu dizia que o meu partido era o PC, Partido da Cultura. E agora eu mudei de lado. Agora é o PEC, Partido da Economia Criativa. E é por eles que vou brigar e é por eles que existe este canal. Fomentar a economia criativa, falar dela e da importância do seu impacto no desenvolvimento local é a minha meta e missão. E é por isso que você vem aqui. Você vem para ter informações confiáveis sobre o que acontece com a cultura brasileira nos dias de hoje sem levar em consideração o partido X ou Y. E claro, a minha defesa será sempre em prol da economia criativa. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal. E a gente vai saber o que é mais relevante para você. A gente se vê.